Metade da população de rua de Belo Horizonte não é de Belo Horizonte. Foram deixados aqui por prefeitos que não cumprem o seu papel no interior. Eu mesmo estava no viaduto Helena Greco, parou um carro da saúde de uma cidade no interior e deixou dois moradores de rua que já entraram na fila para pegar comida. Então, hoje, como prefeito, eu não posso mandar um caminhão-pipa limpar as ruas da cidade, lavar as ruas. Você anda no Barro Preto, na vida do Augusto Lima, você vê cheiro de fezes o tempo todo, de urina, moradores de rua e você não tem como limpar. Resultado, o comerciante fecha a loja, o do lado percebe isso porque a população não vai e o centro de Belo Horizonte está morrendo. O Barro Preto está morrendo, o centro acabou por conta dessa questão do morador de rua. Qual é a minha ideia? Minha ideia é ter um controle dessa população. Nós criarmos novas áreas de recepção, a distribuição de comida tem que ser controlada, os voluntários, as igrejas, os centros, fazem um papel fundamental. Mas a gente precisa ter um controle dessa distribuição de comida, porque hoje você leva uma marmita, ele come, daí a pouco chega outra marmita, aí ele pega a sua carne e joga a comida no chão. A cidade fica imunda e isso é um problema que vem sendo deixado de lado. A minha ideia é abraçar essa população, saber quem é, é do interior, quer voltar, nós vamos mandá-lo de volta para a cidade dele. Se o prefeito devolver, nós vamos acionar o Ministério Público. Agora, tem uma metade que é de Belo Horizonte, que tem um problema sério de dependência de droga, que nós vamos ter que trabalhar isso com muita firmeza. Por exemplo, a esperança que eu tenho, a UFMG está trabalhando uma vacina que tira dependência de cocaína. Eu espero que esses estudos caminhem para tirar a dependência do craque. A hora que isso acontecer, nós vamos ter uma grande solução para boa parte da população de rua, que é de Belo Horizonte. Tem muita gente que eu converso nas cooperativas, que fazem o papel da reciclagem, que nasceram na rua, moram na rua e nunca tiveram uma casa. Essa população tem que ter um tratamento diferenciado. Agora, eu tenho um compromisso com os comerciantes de Belo Horizonte, que é devolver a cidade ao comércio. E eu vou resolver esse problema com coragem, com muita firmeza. Vamos melhorar os abrigos, vamos criar 900 de atendimento, mas nós vamos resolver o problema do morador de rua. Nós vamos entender o que ele quer e vamos dar a resposta.